A Sara vende sapatos personalizados e biquínis pelas redes sociais, mas há cerca de um mês ela teve a linha telefônica invadida. Foi o roubo da linha telefônica, foi feito um resgate, uma pessoa que tinha acesso aos meus dados fez esse resgate e a partir daí começou a hackear todas as minhas contas que estavam vinculadas a este número de telefone. Eu perdi o sinal do meu número de telefone e logo em seguida eu comecei a receber notificações no meu e-mail de alterações de senhas. Nas minhas contas no Instagram e fui desconectada do e-mail, fui desconectada das minhas três contas do Instagram, pessoal e duas comerciais e também fui desconectada do meu WhatsApp e perdi total acesso ao meu número de telefone. Os criminosos usaram as contas para aplicar golpes. Chegaram inclusive a colocar à venda produtos que ela faz e pedir transferências em dinheiro. Black Friday, feriado, como eu trabalho com venda de moda fitness e moda praia, final de ano, confraternização, formatura, réveillon, Natal, porque os sapatos eu trabalho de forma sob encomenda. Então tudo isso eu perdi, né? Eu não conseguia vender porque eu estava sem acesso. E o Instagram é minha ferramenta de trabalho e o WhatsApp também. Ainda não foi possível contabilizar o tamanho do prejuízo. Foi um prejuízo assim bem grande. Hoje, basta olhar para o lado que a gente vê alguém com o celular na mão. Os aparelhos hoje guardam uma série de informações pessoais e, por isso, importantes. Segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Juiz de Fora é a segunda cidade de Minas com o maior número de registros de crimes cibernéticos. Somente este ano foram aproximadamente 2.500 registros. A cidade fica atrás apenas de Belo Horizonte, que lidera o ranking. Em todo ano, foram mais de 12 mil casos de crimes cibernéticos. Chama atenção ainda quando são analisados os dados de 2019. Segundo a Sejusp, durante todo aquele ano, 5 pessoas em Minas Gerais registraram ocorrências de invasão de dispositivo eletrônico. Já em 2022, o número saltou para 4.493. O primeiro enclave que nós temos é o seguinte, eu dependo do judiciário. Eu dependo de me manifestar como uma autoridade policial, preciso de um parecer, um promotor de justiça, preciso de uma decisão judicial para quebrar esse giro. Isso demanda tempo. A culpa não é nem da polícia e nem do judiciário. A culpa é do nosso legislador, que isso não se ateve até hoje a ver que, com o advento da pandemia, os crimes cibernéticos, não só o estelionato, mas o furto eletrônico, dentre outros, mais, assim, cresceram de uma maneira grandiosa demais. E o legislador não se deu conta que a população merece de uma legislação que cuide dela e que zere, e que dê aparelhos para a polícia e para o judiciário agirem com mais presteza. Mas é a partir do momento, então, que caiu nesse golpe, não tem o que fazer? Não, tem o que fazer. A instauração do inquérito policial. Só que é um inquérito que tem que ter quebra de sigilo bancário, telefone, fiscal, de várias pessoas. Então, essas pessoas estão em vários estados. Então, a demora na resposta desses ofícios que são expedidos, tanto pelo delegado de polícia como pelo juiz de direito, demoram. Então, não são soluções que acontecem seis meses e um ano.